Música Ao vivo, boa tarde já é sexta-feira e esta é a última edição do África Hoje. Acompanhe os destaques. Música Médico Congolês Democrático Denis McQuinja vence Prémio Nobel da Paz. Música 300 feridos é o balanço da colisão entre dois comboios na África do Sul. Música Kénia vai exibir espetáculo infantil na Broadway, nos Estados Unidos da América. Música Mais uma vez boa tarde o médico Congolês Democrático Denis McQuinja e a ativista iraquiana dos direitos humanos, Nádia Murat, foram distinguidos pelos esforços empreendidos para acabar com a violência sexual nos países em guerra. O anúncio dos vencedores foi feito na manhã desta sexta-feira em Oslo, na Noruega. Denis McQuinja especializou-se no tratamento de mulheres que foram violadas durante a Guerra Civil no Congo Democrático. É um dos maiores especialistas mundiais na reparação e tratamento de danos físicos provocados por violação. O médico Denis McQuinja tratou com sua equipa cerca de 30 mil vítimas da violência sexual no seu país. Nádia Murat é iraquiana e ativista dos direitos humanos e azíris. Foi vítima da violência sexual em 2014, quando Daesh invadiu a aldeia onde vivia. Ela conseguiu escapar após três meses de cativeiro e violência. Depois de fugir, liderou uma campanha para impedir o tráfico de seres humanos e libertar o grupo étnico-religioso Yazidi, que é composto por cerca de 400 mil pessoas. As crenças deste grupo misturam componentes de várias religiões antigas do Oriente Médio. Estima-se que 3 mil garotas e mulheres Yazidis foram vítimas de estupro e outros abusos por parte dos extremistas no Iraque. A violência sexual foi sistemática e fazia parte de uma estratégia militar, empregada pelos terroristas contra minorias religiosas. A presidente do Comitê Norueguês do Nobel, Berit Reis Andersen, afirmou que a edição deste ano do Nobel pretende enviar a mensagem de que as mulheres que constituem a metade da população são usadas como armas de guerra e precisam de proteção e que os responsáveis devem ser responsabilizados e processados por suas assumis. Mais 90 mil santonenses estão preparados para votar domingo nas eleições legislativas, no qual concorrem sete formações políticas. Segundo o presidente da Comissão Eleitoral Nacional, estão inscritos na base de dados 97.342 eleitores que vão votar nas eleições legislativas autárquicas e regionais a 7 de outubro em Santo Leio Príncipe. A Ilha do Príncipe, que tem um estatuto político-administrativo, 5.174 eleitores, vai eleger um governo e uma assembleia regional. A missão de observação eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa chegou esta quinta-feira à cidade de Santo Mê para acompanhar a votação. A equipa, chefiada pelo antigo ministro dos Negócios Estrangeiros de Timor-Leste, Zacarias Albano da Costa, vai acompanhar o encerramento da campanha eleitoral, o dia da eleição e o apuramento parcial a 9 de outubro. Ultimam-se os preparativos nos camarões para as eleições presidenciais marcadas para domingo próximo. O presidente se sente, Paul Biá, lidera as sondagens e tudo indica que será reeleito. A agitação política tomou conta dos camarões antes das eleições presidenciais deste domingo. Estima-se que 7 milhões de pessoas votem nos 9 candidatos apurados para esta corrida à presidência do país. Os apoiantes candidatos presidenciais estão animados com as próximas eleições. O presidente se sente, Paul Biá, está apostado na sua experiência para permanecer no cargo. Estas eleições têm lugar num momento difícil para os camarões. A violência atingiu o pico nos últimos meses nas duas regiões separatistas que falam inglês. Sabemos que temos duas regiões do país em conflito. Mas estamos a tentar resolver o problema conversando juntos, porque nenhuma violência ajuda em nada. Faltam cerca de quatro dias para as eleições presidenciais nos camarões. E a maioria dos eleitores apoia o candidato partido no poder, segundo as últimas sondagens. Se o nosso presidente Paul Biá vencer, será muito bom para os camaroneses, disse esta eleitora. Paul Biá tornou-se presidente dos camarões em 1982 e foi reeleito em seis ocasiões. Em 1984, 1988, 1992, 1997, 2004 e 2011. As cheias continuam a fustigar alguns países localizados na bacia do Lago Tchad, afetando principalmente a Nigéria e o Líger. As incêndios fizeram pelo menos 200 mortos em 12 estados da Federação Nigeriana, enquanto o Líger registrou mais de 40 óbitos. Muitas casas ficaram submersas e o único meio de transporte é o barco no centro do Líger. Este é o resultado da chuva torrencial e da água de dois diques inundados, afetando a vida da população local que vive da pesca e da agricultura. Abubakar Ketso é o líder desta comunidade. Ele disse que o nível das águas reduziu nos últimos dias, mas a população está cansada do dilúvio que é recorrente nesta região nos últimos quatro anos. As autoridades dizem que estão a trabalhar num plano de reassentamento que inclui assistência social às vítimas. Na Nigéria, a boa notícia é que o governo diz que o caudal dos rios está a baixar e já não há temores de inundações nos próximos dias. Achamos que o pior já passou e a água da chuva começou a reduzir. As inundações na Nigéria foram declaradas a 17 de setembro como um desastre nacional em quatro estados, nomeadamente em Koji, Níger, Anambra e Delta. Este é um dos piores desastres naturais da história do país mais populoso de África, habitado por cerca de 190 milhões de pessoas. Na África do Sul, mais de 300 pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão de dois comboios ocorrida ontem numa estação no nordeste do Joanesburgo. Segundo fontes da empresa ferroviária Metro Rail, não há vítimas mortais entre os passageiros das duas composições, mas há o receio de óbito devido à gravidade das lesões. Uma fonte do governo da província de Gauteng referiu que 32 dos 320 passageiros feridos sofreram ferimentos graves. As emissões de televisão locais mostraram imagens de bombeiros, polícias e equipas de socorro a prestarem assistência às vítimas no local do acidente, enquanto várias ambulâncias transferiam os feridos para os hospitais próximos. O comboio que realizava o trajeto entre Joanesburgo e Pretória, a capital da África do Sul, colidiu com outro que estava parado. A empresa ferroviária anunciou a abertura de uma investigação para apurar as causas. O incidente aconteceu apenas há um mês. O incidente acontece um mês depois de dois comboios colidirem em Joanesburgo, tendo provocado uma centena de feridos. E agora vamos até ao Iêmen, um país árabe afetado pela Guerra Civil e é também o local onde centenas de refugiados africanos são vítimas da epidemia de cólera. Samir e Omar são gêmeas de 3 anos de idade e refugiados da Somália. As duas crianças foram atingidas pela cólera e vivem com a mãe num espaço improvisado sem instalações sanitárias em Aden, cidade portuária e capital temporária do Iêmen. As crianças descalças passam o tempo na rua, brincando com outros meninos da vizinhança. A mãe dos gêmeos diz que as crianças ficaram com diarreia por brincar em locais sujos, tendo por isso passado a doença de umas para as outras. Logo abaixo da estrada, Abdul Riza, de 4 anos de idade, também está com cólera. Este bairro registra o maior número de casos de cólera em Aden. Todos os dias o conselheiro de saúde, Jamel Bakir, vai até às mães ensinando-as a adotarem medidas de proteção adequadas como observância de boas práticas de higiene. Nós vamos para as casas das pessoas para educá-las sobre higiene e sobre a necessidade de, no caso de haver diarreias, elas deslocarem-se ao hospital para serem curadas. Se os afetados mantiverem-se com diarreia em casa, durante uma hora ou duas, este tempo pode ser fatal para elas. Uma hora leva à morte. Meia hora pode também levar à morte. O número de pacientes de cólera no Hospital Al-Sadaka aumentou no último mês. Em agosto foram apenas 3 ou 4 casos por dia, mas ontem, só no período da manhã, deram entrada 20 casos. O principal problema é a falta de água. Não há água potável disponível. Mais de um milhão de pessoas sofreram de cólera no país entre 2016 e 2018. Cerca de 2.400 delas morreram. O Iêmen, devastado pela guerra, está-se a enfrentar o mais severo surto de cólera nos tempos modernos e especialistas temem que a situação possa piorar. Segundo as Nações Unidas, cerca de 275 mil pessoas foram vacinadas contra cólera no início deste ano, apenas em Adem. No entanto, a taxa de infecção das pessoas está a aumentar e casos de cólera também estão a ser registados em áreas antes não afetadas. Desafiando ainda mais a situação, está o estado deplorável das instalações de saúde no país. Em junho passado, um novo centro de tratamento de cólera foi atingido por um ataque aéreo. Uma economia em dificuldades forçou muitos hospitais a encerrar as suas portas em todo o país ou a trabalhar em condições mínimas, como a ala do câncer infantil. Temos escassez de enfermeiros, não temos médicos suficientes. A guerra afetou totalmente todos os aspectos da nossa vida. O preço de tudo por aqui, por causa dessa crise, está a aumentar cada vez mais. A maioria dos pacientes não consegue terminar o tratamento de quimioterapia porque não pode pagar ou simplesmente não pode ter acesso a ele. Você vem aqui e não há remédios, não há agulhas. Você viu como o chão deste lugar está sujo e cheira muito mal. Nem o elevador conseguem consertar. As ONGs dão dinheiro, mas nós não sabemos para onde vai esse dinheiro. Ele não chega até nós. A boa notícia é que o atendimento e a consciencialização sobre a cólera estão a melhorar em todo o Iêmen. Mas a assistência médica tornou-se em geral uma das vítimas mais prejudiciais da guerra que assola aquele país. Vamos voltar ao Iêmen, onde apesar da guerra civil e da epidemia de cólera ser o destino migratório preferencial para muitos africanos. O Iêmen há muito que é considerado o ponto de trânsito para migrantes e refugiados que fogem da África Oriental, muitos dos quais estão a tentar escapar da fome e da violência para encontrar oportunidades de uma vida melhor em países do Golfo. Mas o caminho para lá chegar é marcado pelo perigo, incluindo o risco de afogamento, fome, sequestro ou até mesmo as hostilidades da guerra do Iêmen. Apesar destes riscos, os dados das Nações Unidas mostram que o número de migrantes que atravessam o Golfo de Aden e o Mar Vermelho têm estado a aumentar. Entre os migrantes está o somali Abdul, de 27 anos de idade, que há dois meses chegou ao Iêmen, juntamente com outros que foram feitos reféns por um grupo armado. Eles levaram todo o nosso dinheiro. Passamos uma semana inteira entre a vida e a morte. Fomos maltratados e espancados. Dois compatriotas meus foram levados para um lugar desconhecido e não sei o que aconteceu com eles. Mohamed Abdul Razak é outro jovem somali que foi ao Iêmen à procura de trabalho. Assim como Abdul, uma vez chegado ao país, foi levado pelo mesmo grupo armado para um lugar que lhe disseram ser um campo de detenção. Não consigo descrever como me senti durante esse período. Porque tudo que se ouvia eram as pessoas a chorar por serem torturadas. Até que alguém lhes enviasse dinheiro para pagar. Eu fui uma das 13 pessoas que pagaram 250 dólares para serem libertadas. No início deste ano, um centro de detenção de refugiados africanos ilegais, supostamente dirigido pelo governo, foi fechado. Depois de terem surgido relatos de tortura, estupro e execuções. Os grupos armados não estão a operar em Aden. Mas eles estão presentes na província de Shabuá. Se não tiveres cartão de refugiado, não terás acesso ao posto de controle. Então, estas pessoas vão diretamente para Shabuá, uma cidade controlada pelas milícias. Segundo a Organização Internacional das Migrações, cerca de 100 mil pessoas passaram do continente africano para o Iémen no ano passado, apesar de todos os riscos. O governo da África do Sul, do início ontem, é uma cimeira de emprego com o objetivo de encontrar soluções para a crise de desemprego que afeta mais de 6 milhões de pessoas e impulsionar o crescimento da economia mais industrializada da África. O desemprego é o maior desafio que a África do Sul enfrenta na atualidade. O presidente Siri Ramaphosa anunciou um plano de reformas, tendo como prioridades o combate à corrupção, a revitalização da economia e a criação de emprego. A economia sul-africana entrou em recessão este ano pela primeira vez desde 2009, após dois trimestres consecutivos sem crescimento económico. No início deste ano, o Banco Mundial instou o governo sul-africano a agir decisivamente para fazer face ao elevado nível de desemprego no país. Dados oficiais indicam que a taxa de desemprego na África do Sul, com 55,7 milhões de habitantes, é de 27,2%. Uma das mais altas das principais economias do mundo, afetando sobretudo os jovens. O número de desemprego na África do Sul aumentou de 2 milhões de pessoas em 1994, para 6,1 milhões atualmente. O programa de luta contra o desemprego do governo sul-africano prevê a criação de 275 mil novos postos. Um espetáculo infantil caniano denominado Tinga Tinga será exibido nos próximos dias na Broadway, em Nova Iorque. O popular espetáculo infantil do Cânia, Tinga Tinga Tales, vai para a Broadway. A versão musical do programa apresenta fábulas de crianças canianas que explicam questões do reino animal, como por exemplo, porquê é que o pescoço da girafa é comprido e porquê é que o camaleão transforma a sua pele em várias cores. Basicamente o que é Tinga Tinga? São as histórias folclóricas da criação de animais. Porquê é que a tartaruga tem uma carapaça com divisões? Porquê é que o macaco balança de árvore em árvore? Esse tipo de coisas. Pensamos que seria interessante, inicialmente com a série de desenhos animados, levar para a Broadway a arte da Tinga Tinga, que vem da África Oriental, principalmente da Tanzânia, e das histórias folclóricas da criação africana, para ver se poderíamos fazer algo a partir disso. É a sua gênese. O espetáculo foi apresentado ao público no Teatro Nacional do Cânia durante o mês e a equipa prepara-se para apresentar-se por duas semanas, neste mês de Outubro, no New Victory Theater, um teatro off-Broadway para as crianças nos Estados Unidos da América. Fizemos este show tipo rock and roll numa grande tenda há dois anos e enviamos para alguém na Broadway. E eles disseram que gostaram e pediram para levarmos para lá. Então nós reprogramamos o espetáculo, colocamos mais músicas, e Eric Waineyna fez toda a música, o que é fenomenal. Decidimos então exibir o show, um mês no Teatro Nacional do Cânia, e depois seguirmos por três semanas na Broadway, na Times Square. De acordo com a diretora, o programa tem potencial para atingir um público muito mais amplo do que o que até agora tem entretido. Tinga Tinga é baseado no desenho animado de Claudia Lloyd, vencedora do Prémio BAFTA, e Eric Waineyna, cantor e compositor keniano, que também representa os principais vocalistas do Cânia. O desenho animado, produzido por profissionais na capital do Cânia, conta com cerca de 50 episódios. Está assim concluída a edição última da semana do África hoje. Tenha um excelente fim de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho